Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Raissa Leal faz o skate parecer fácil. No auge dos seus 13 anos, a fadinha, mandou uma manobra histórica na etapa de Salt Lake City, da Liga Mundial de Skate, que garantiu o título. Em entrevista ao programa Mais Você, Raissa compartilhou o segredo de conseguir um flip rock slide de front na última oportunidade. A manobra, que conseguiu uma nota impressionante de 8,5, é raramente feita por skatistas mulheres em competição. A pequena levou o troféu de campeã para casa depois de arriscar no tudo ou nada. Assim, na última eu já sabia que se eu errasse eu ficava ali em terceiro lugar, e se eu acertasse eu poderia ficar em segundo ou primeiro. Eu precisava de uma nota muito alta, que era 8,3. Muita gente tava até desacreditando, porque era uma nota muito alta. A skatista esbanja tranquilidade. Vale lembrar que ela chegou a dançar durante as competições das finais olímpicas, onde garantiu a medalha de prata. Raissa revelou que segue um conselho de seus pais na hora de competir, se divertindo sempre. Eles só falam assim, vai na pista, dá o seu melhor, se diverte, faz dancinha e sorri. Raissa também relembrou a conquista da prata olímpica e disse estar muito feliz com o feito. Eu queria muito, sempre foi meu sonho poder representar bem o país. Eu fiquei com o dever cumprido, de representar todas as meninas do skate, e de ter trazido essa medalha de prata, de ter sido uma das mais jovens medalhistas olímpicas. Agora, os planos de Raissa são descansar e focar na próxima etapa da Liga Mundial de Skate Street, que acontece nos dias 29 e 30 de outubro, em Miami nos Estados Unidos. Eu tô muito ansiosa para a próxima etapa. Eu tô querendo chegar em casa, descansar um pouco, treinar, curtir com a minha família e ver o meu cachorro. Valeu Raissa! Você muito nos orgulha! Muito mais sucesso pra você, na sua carreira e na sua vida. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!